O meu tempo eu acho que é o melhor de todos para essa luta, foi um tempo de 12 vezes aqui no Rio, treinando bastante Muay Thai, treinando bastante Box, treinando bastante com essa galera aí que me dá o suporte. E como você vê aí, o Renan Barão, o José Raul, o John Eduardo, toda essa galera me ajudou bastante. E até agradecer a toda essa galera que me ajudou aqui, todos os parceiros de treino. E é isso aí, estou bem focado, estou bem treinado e vou fazer uma vez de luta lá com o Benavides. O Benavides é um cara bem rodado aí na Zufa, um cara que vem do Eric, é um cara que eu acompanho ele desde o tempo que eu lutava nos galos. É um cara bom, um cara bem versátil, um cara que troca o pé, um cara que tem um bom wrestling, um cara que gosta de fazer o charme também. E é um atleta muito duro, né? Mas é isso aí, depois que a gente entra lá dentro, depois que fecha aquela grave ali, é 50 para 50. E a porrada vai comer lá dentro, para ter certeza. Você pode esperar um cara bem aguerrido, um cara que vai entrar lá e vai para brigar mesmo, um cara que vai fazer uma vez de luta com o Benavides. Aquela coisa que eu falei, para mim, não tirando o mérito dele, mas para mim não importa se ele tem 10, 15, ou dois no oficeiro. Depois que fechar lá a grave, vai ser 50 para 50. Dois contra dois, um contra um, aliás, e vamos sair a mão. Tudo aconteceu muito rápido e hoje eu estou no oficeiro, graças a Deus. Nada foi tão fácil, né, como as pessoas imaginam chegar no oficeiro. Eu ralei pra caramba, com certeza, para chegar nisso. Trabalhei bastante, trabalhei muitos anos de motocory, treinei bastante. Sempre treinei e trabalhei bastante. Então, minha carreira só ficou mais neutra mesmo no MMA a partir de 2010, né? Eu tenho que largar o trabalho e me dedicar só no MMA. Então, mas hoje, feliz demais, graças a Deus, por poder viver da luta, né? Poder estar aqui só treinando, só me focando para lutar, né? Então, acho que eu fico muito feliz. Às vezes as pessoas perguntam se a gente fica nervoso, se a gente tem aquela tensão para a luta. Acho que todo mundo tem, é normal, mas acho que quando eu vou entrar ali, eu entro muito feliz porque eu sei que eu estou fazendo o que eu goste, da forma que eu goste. Então, isso me torna uma pessoa totalmente feliz. E aí É campiauí! É campeão! É campeão! É campeão! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti